E para comemorar a primeira turma de formandos do curso de design de interiores da Universidade Fevale, o curso está realizando uma exposição intitulada Interiores em Cena. A mostra organizada na disciplina de vitrinismo e instalações temporárias exibe os trabalhos realizados pelos acadêmicos no decorrer do curso. Estão expostos mais de 20 trabalhos que representam todas as disciplinas do design de interiores. Vem a calhar em função do momento especial que o curso está formando a primeira turma, um momento também de reconhecimento por parte dos órgãos competentes. E o objetivo, na verdade, é pensar o curso, refletir sobre a produção desse primeiro ciclo, desses primeiros alunos que passaram. E é uma forma também de divulgar o curso, de dizer que a Universidade Fevale forma designers de interiores e que a comunidade pode contar com esse profissional. A exposição dos colegas também foi bem legal, a gente montou tudo, foi bem participativo e abriu para todos olharem. Essa exposição também é um marco na nossa vida profissional, porque além de mostrar para todos os acadêmicos do curso, também vai para a comunidade, para fora, para as pessoas terem noção do que é o design, porque a maioria das pessoas sabe que não conhecem. Então, essa exposição marca, sim, é um pontapé inicial para nós. O trabalho de Regina mescla design e sustentabilidade. O tema atual rendeu um espaço para a acadêmica no último em Nova Monde, feira de iniciação científica promovida pela Fevale. Nós somos premiadas, tanto eu quanto minha colega, que foi um trabalho em dupla, da disciplina de sustentabilidade. Então, nós colocamos isso como uma etapa muito marcante para nós, para a nossa vida como profissional. E a mostra segue até o dia 31 de outubro, na sala de exposições do prédio Arenito, no Campus 2 da Fevale.